Já quero começar te contando, viu, alguns dos nossos assuntos. Aqui, tudo o que você precisa saber pra começar o fim de semana bem informado. Olha só, a gente vai te contar que a polícia encontrou a arma que matou o interior do Estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui, no Bom Dia Sábado. Vivo de Juazeiro, céu limpo, claríssimo, 25 graus nesse momento. Hoje é o dia D de combate às arboviroses em Juazeiro. Cris de Lima. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Sábado. Uma hora certa pra você, 7 horas e 37 minutos. A gente começa esse bloco falando de fé, da fé do povo católico. Hoje é o ponto alto da Romaria de Bom Jesus da Lapa, no oeste do Estado, que esse ano ganhou o título muito ciais pra você curtir seu final de semana. Olha aqui, ó, nossa agenda cultural. Hoje, pessoal, às 9 horas da noite vai ter Ana Barroso na Casa Rosa, ali no Rio Vermelho. Vai ter também, ó, 10 horas de Arrocha. E aí, você aguenta, ó, vai ter Pabllo, Unha Pintada, Silvano Salles, Devinho Novaes, Chago Aquino, Cléssinha, Priscila Sena, Toque 10, Kevin Jones, Cartelove, Nenho e Rafinha. Big Luta se encontrar logo mais no Bahia Meio Dia, às 11h45. Vou ficar esperando todo mundo, viu? Aproveita o sabadão e até mais tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia.